é isso aí pessoal beleza com vocês aí mais um vídeo para o canal e vamos que vamos mais um dia de trabalho é fazer um vídeo hoje cedo no lugar mais no centro é só que acabou não dando então eu vou fazer um caminho um pouco diferente pegando esse pedacinho aqui que quase eu não fio vamos lá isso aqui às vezes é fredo fagundes pedacinho aqui meio complicado tem que usar muita buzina uma paradinha no posto ali para dar uma abastecida a com o meio com meio tanque cheio mas acho que dois litros enche que ela é quatro litros né vou dar uma paradinha ali rápida e depois eu mandar um salve também pessoal não tem os nomes aqui é isso aí pessoal vamos que vamos o que tem que tá ligeiro sempre buzinando porque aqui é complicado o trânsito do bairro tem que tá muito ligeiro sempre buzinando que os motoristas de bairro assim é um pouco desligado então você tem que tá sempre com o dedo na buzina não sei que ela tá falando no celular não parado em que rápida só para dar uma abastecida opa então ó A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O cara deu seta e entrar ainda fez cara feia ainda. Também não é só dar seta. Dá seta, beleza. Mas também tem que dar seta e ver se também não tá vindo ninguém, né? Não é só dar seta. Seta não é freio. Lembra isso, galera. Seta não é freio. Então não é só frear e chegar e já pumba. E empurrar o carro. Por isso que eu falo, tem motorista que não respeita o motociclista, tem motociclistas que não respeitam o motorista. Então tem dos dois lados. Só sei que é complicado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ihihihihihihihihihihihihihi Trânsito tenebroso Vamos ver se eu paro em algum lugar ali na frente Tranquilo Para eu dar uma mostrada para a moto Para um inscrito que pediu O que eu modifiquei na moto Não, 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 não Fechou o farol Não podemos passar O que é isso? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo E agradecer ao grupo O grupo Moto Filmadores BR A galera Gente boa pra caramba De Goiânia Tem de Recife Tem de Fortaleza E tá entrando também agora O Rafael Ele é lá de Londres Ele é lá de Londres Ele é lá de Londres Dá uma paradinha aqui rapidinho Só pra mandar aquele agradecimento Ele é lá de Londres 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 eu acho que vou deixar para mandar um sobe no próximo vídeo não fica muito longo ficar com uns 15 minutos de vídeo será que eu paro antes ee 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 são paulo é complicado e trance de quarta-feira É pessoal Será que eu paro ali na frente? Tá complicado Não dá tempo de parar Cadê, cadê? Se consigo um espaçozinho ali pra parar ali Preferência de quem já tá na rotatória Deixa eu ver se consigo parar ali na frente Aqui na frente, aqui na frente Tá complicado, pessoal Deixa eu mandar um salve aqui rapidinho Pra encerrar o vídeo Já tô ficando atrasado Cadê aqui? Cadê aqui? Salves Vamos mandar um salve pro Jucky Yard Ele é de Goiana Jucky Yard Jim Ele tem um canal Canal Yes Black Comerciante louco Também Pequeno Paulo E Kong Gamers E uma força pro canal também Do Elton Belém de Cuiabá O sogro dele tá com Problemas de saúde também, né? E o Gabriel Maneiro Salve aí Pra toda rapaziada do canal Beleza? Então é isso aí Vamos ficando por aqui Um abraço E até o próximo vídeo, rapaziada É nóis Valeu Tchau